Ela sai do lugar... Bom, nós estamos aqui em Santa Tereza, nós encontramos o Miguel aqui e a Sui Digni, sua esposa. Faz a apresentação que você é poeta e vai declamar a poesia. Vai lá aí, fala seu nome. É Ana Raquel de Souza Lino Trancoso. Nós falamos de Joana Dark. É... A poesia é sobre os pés de ficos, jardim da Escola Agroteca Federal de Santa Tereza. Pés de ficos. Quem passa por esse jardim magnífico jamais esquecerá seus pés de ficos onde cantam o canário, o ventivio e o sabiá. Viajo sobre os seus galhos, sinto uma paz sem fim. Árvores de amplos agasalhos, protegendo-me e olhando por mim. Grandes pés de figueiras, nativos da Campos Ives Santa Tereza. Riquezas da flora brasileira, onde com toda sua magia e beleza, somos abraçados pela mãe natureza. Muito bem, parabéns aí. Vai parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. E aí Miguel, não vai falar nada não? Tem que falar alguma coisa. Vamos dar um abraço aí pra toda a sua família, a família do professor Flery Bosch. Veio aqui prestigiar junto com a esposa Zenaide a peça do imigrante aqui italiano. É o que são 135 anos, né? Do imigrante italiano, né? Isso, justamente. Tá certo. Da colonização aqui na italiana. Isso. E agradecer aí a sua presença, esse brilhantismo seu. E a trova, a trova, uma trova no final. Uma trova no final, hein? A trova no final. Uma trova, a trova que eu gosto sempre de falar é... Amar o mar foi loucura da mulher do pescador. Até hoje está à procura do amor que morreu no amor. Eu tenho uma também aqui, mais ó. Filosofia de um doutor. O verdadeiro doutor, doutor da vida é aquele que sabe amar, respeitar, ajudar. Mas o maior de todos é aquele que ama Jesus e segue seus ensinamentos. Pode crer. Muito bem. Tá certo, então. Pode crer. Tá. Tá bom, então, hein? Ficou assim. Aí fica assim. Tá, Miguel? Qualquer coisa a gente combina depois. Tá? Tá. Mas antes disso, vamos ver um negócio de certificado. Pra assinar. Semana que vem. Tá. Tá. Tá bom. Tá bom. Um abraço, hein, tchau. Olha, que vizinho andando pra cá. Falei pra gente. Bom, nós estamos, então, aqui encerrando esse vídeo dos 135 anos da imigração italiana aqui em São Tereza. Onde nós tivemos a carreata, depois o show de uma banda italiana ali na praça por esse pódio de São Tereza. E aqui nós estamos indo aqui pra rodoviar agora pra ir embora aqui onde está o carro estacionado. Muito bem. E aí Obrigado.